O homem preto não pode parar Superar, representar, conquistar Superstar, estrela negra no ar Envolve um animal com X, exemplo pra citar Superstar, brilha na periferia É, tem até superstar Poderia ser cruel pra mim Pobre de mim, fosse assim Sem os manos, como traçar os planos Eu quero ouvir os manos É, tem que pôr fé, é, não interessa Sabe qual que é, pois é a fé que completa Pensamento liberta, deixa o futuro Me sinto triste, confuso, censuro Meu pensamento preciso Eu preciso não enxergar os acontecimentos São sempre os momentos maus, não entendo Vejo na televisão, jornal São políticos, terrorismo, racismo Rebelião nos presídio Outro dia dois malucos assinaram um doze Sabemos que forjaram, pois ninguém nasceu ontem Fazer o quê? Treta de mil graus Nem deu pra se envolver Muito dinheiro e tal, preste atenção Então não, não tá bom pra ladrão não Ganso não vai ter dó de pão, irmão Vejo na rua vários, pra mim são otários É assim, eu reconheço um polícia disfarçado Rápido e é lógico Precisa sim, rap é o máximo Defenda sim, pra quem acha que é o mínimo É aquilo, blá Sua vela é o lugar, é, tem até super-star Mosqueball Peixe morre pela boca no fio do anzol Políticos, promessas, palavras o vento leva Xisba, fumaça na neblina Malufe é golpita, não se vota Faz rima, bem pior do que o nóia que rouba o varal Ou do p*** de burro que caguetou o mano ali e tal Polícia invade a favela, despeja a mulher grávida É tanta criança, que não sai da minha lembrança Toca fogo nos barraco, veja só a chama Na tela da TV, pra hipnotizar, se emocionar Chora daqui, em rios de lá É lógico que eu não posso Abala meu psicológico, é trágico Como eu queria ser um mágico E é o controle da minha voz Todos nós com a grana Curtindo a Gozolândia sem ter toma O pesadelo às vezes chega rápido Gana, inflama, e é aquilo Nas ruas é que mora o perigo O aço tá no domínio Quanto valerá o alívio Do playboy que chorou Nosso hemáforou É o terror O fruto que a sociedade plantou Não tem amor Vejo nas ruas as pessoas com as escuro Já colocando a mão na carteira Pra mostrar que cê tá ligeiro Besteira, não vou dizer que eu sou O terror Mas vagabundo não é como o flu Não joga confete, procede Curte rap, pois quem é não esquece não Filha da p... A maioria gostou Som de ladrão, rap segura Só pra representar, isso tá no ar É a nossa cultura, é a cura Quem é da favela é sua orgulha É lógico, precisa sim Rap é o máximo Defenda-se da quem acha que é o mínimo Pra, é aquilo Pra, favela é o lugar Tem até super-star É lógico, precisa sim Rap é o máximo Defenda-se da quem acha que é o mínimo Pra, é aquilo Pra, favela é o lugar Tem até super-star Superstar Vejo os mano chegar Superar Periferia vai abalar Superar Representar, conquistar Superstar Estrela negra no ar Igual zumbi e mal com um ex Exemplo pra citar Superstar Brilha na periferia Aham Esses caras foram exemplo pra mim Pra você Pra todos os outros irmãos, tá ligado? Que vivem aí sem esperança Sem perspectiva nenhuma Hoje, graças a Deus Eu tenho a minha Você tem a sua, tá ligado? E foi graças a esses caras Então eu acho que nada É em vão Nada Acontece Por acaso Tchau